e aí e aí e lá sem vergonha lá já bom pote de manteiga ali ó tá com pote de manteiga na mão e lambendo pote de manteiga já apanhou na casa de alguém ah sem vergonha lambendo manteiga é manteiga quali só gosta de quali em e aí e aí e aí e aí raio É vergonha. Arrumar ele de novo. É malabarista ele. Isso aí é malabarista. 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 Obrigado.